What's up guys? How's it going? Mas guys, eu vou ver algumas coisas no YouTube, como é que eu faço pra ver quantos cliques que tem nessa câmera Porque eu preciso colocar os cliques que tem lá, porque ela já é usada, eu usei ela por mais ou menos uns 6, 7 meses E fazer tudo essas coisas Então guys, hoje eu tirei o dia pra fazer isso, pra gente conseguir ver todas as coisas que eu preciso pra vender ela Porque como eu não estou usando mais cada dia que passa, ela vai ficando mais velha e vai ter mais tempo comigo E aí vai ser pior pra eu vendê-la Então já vou descartar logo, porque eu não tô usando ela mesmo, então o que eu vou fazer com a coisa? Porque eu não tô usando, só serve de entulho Mas aí eu tô pensando em vender ela pra ficar tudo certo agora Então guys, eu vou fazer o seguinte Agora eu vou ver ali no iPad, um vídeo no YouTube, como é que eu faço pra ver quantos cliques que tem nela Assim que eu ver, eu já volto aqui e conto novidades pra vocês E vocês vão ver eu fazer as fotos que eu vou fazer com ela Só bora guys Então guys, o negócio é o seguinte, eu acabei de tirar as fotos da câmera que eu vou vender, que no caso é a SL3 E eu já até coloquei lá no OLX, já coloquei na Feira do Rolo aqui da minha cidade E em alguns outros lugares que eu tenho direito, que eu acho que é no Mercado Livre também E na própria Canon eu consigo, eu coloquei lá também E aí, a primeira pessoa que vim falar comigo, eu vou dar uma olhada Vou ver se faz alguma proposta, se ele fizer alguma proposta de mais barato Eu acho que eu não vou aceitar, porque esse preço que eu coloquei é um preço bem injusto Por conta de que? A câmera, é uma câmera que eu não usei muito, foi 7 meses de uso Eu acho que ela não tem nem 20 mil cliques Eu vou ver agora que eu tinha deixado carregar a bateria dela pra ver quantos cliques ela tem E aí eu fiz um preço justo, porque tipo assim, câmera não desvaloriza Não é como um celular que você usa e perde mil reais, a câmera não É o seguinte, eu peguei a bateria aqui, eu vou lá no outro quarto, colocar no outro computador Pra ver se eu consigo ver quantos cliques ela tem Pra ver se eu tiro essa coisa de letra, vamos lá Tô vindo aqui no outro quarto, acender todas as luzes, em vez de chegar aqui no computador Vou abrir ele aqui, ó Ah, mas eu preciso pegar a câmera, senão não vai Deixa eu pegar ela aqui, porque eu esqueci de pegar ela Vou trocar até de mão, porque essa aqui é muito pesada Cadê ela? Tá aqui, nessa câmera aqui, ó Essa aqui, essa câmera aqui, bonita Tem que pegar também o fio, porque senão eu não consigo ligar ela no computador Agora vamos lá ver quantos cliques eu tenho naquela câmera lá Vou deixar a câmera aqui, não sei se tá pegando eu muito bem, mas é porque ela tá aqui em cima da mesa E eu tô sem o meu tripé Colocar a bateria aqui na câmera Abri o visor dela pra eu ver o que tá acontecendo nela Vou abrir o software aqui que eu faço pra ver quantos cliques ela tem E já vou abrindo ela aqui pra conectar Pra ver quantos cliques essa câmera já fez Eu acho que ela não fez nem 20 mil cliques Seria bem pouco pra uma câmera Mas vamos ver, colocar ela aqui no computador Foi, beleza, agora eu vou ligar ela aqui, ó Ligou, já fiz um barulho ali Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui na tela Olha aqui, guys, eu já conecto ela no computador Já aparece o iOS Utility E ela já conectou aqui, vamos ver se conecta Conectar, aí ela sai ali, não sei se vai conectar Aí ele fecha, não sei o que tá acontecendo, mas eu não consigo conectar minha câmera no computador pra ver quantos cliques Eu entro aqui no aplicativo que supostamente dá pra ver quantos cliques Eu aperto Connected, que é conectar E aí, ó, ela não conecta, ela fecha, não sei por que tá acontecendo isso E agora eu não sei como que eu vou fazer pra saber quantos cliques eu tenho nessa câmera Já que esse aplicativo tá dando alguma coisa que eu não consigo ver Vou tentar mais uma vez aqui, ó, vou abrir ele aqui Vou desligar minha câmera, beleza, tá desligada E vou ligar ela aqui de novo, vai até fazer um barulho, ó Fez um barulho de conectar, já abriu aqui no computador que tá conectada Já abriu até o iOS Utility Vamos colocar aqui, ó, Remote Shooting Eu acho que tá até funcionando aqui Mas vamos tentar conectar mais uma vez Por favor, conecta pra ver quantos que foi Conecta, por favor, olha lá, ó Câmera not connected Nenhuma câmera conectada Câmera não conectada Aí eu tento fazer de novo e não vai, infelizmente Não sei o que eu faço agora, quantos cliques eu vejo Não sei como é que eu faço pra ver quantos cliques tem Porque esse aqui é o único aplicativo que funciona de verdade e não tá mostrando Agora eu não sei o que eu faço Não sei de verdade Então, guys, agora eu realmente não sei o que eu faço Já que o meu software que sempre eu vejo não tá funcionando Eu não tô pegando, não sei porquê Hum, eu acho que eu vou perguntar pros amigos meus Eu tenho alguns amigos dessa área também Tem o David Mota Do Instagram BrazilianDavid Tem também o Rodrigo Rossi Que ele já teve essa câmera Ele pode me ajudar, já falei com ele muito Ele é super gente boa também Tem o Lucas Pegatela do Casal Rec também Que ele pode me ajudar, quem mais? Tem uma galera aí que eu já falei bastante no Instagram Já conversei até pro vídeo de chamada Só que eu não sei se vocês podem me ajudar Porque esse é o software Eles vão falar que esse é o software E não vai dar certo Eu acho que nem eles vão saber o que aconteceu Ou não, né? Vou perguntar pra eles Mas enfim, essa câmera não tem nem 20 mil cliques Eu usei ela muito pouco Guys, olha esse aqui É o seguinte, ó Ontem eu fui no mercado com a minha mãe E porventura eu achei um negócio diferente Que eu nunca tinha visto na minha vida E eu acho que é uma coisa nova Que foi lançada há pouco tempo, se eu não me engano Que no caso foi essa fanta Mistério Eu não sei porquê chama Mistério Aliás, eu já sei Mas eu vou fazer um suspensezinho Ontem eu tomei esse aqui com só um govazinho Eu quase morri, me deu uma azia Me deu uma queimação Que você tá louco, velho Foi tenso o negócio Mas hoje eu já almocei Acabei de almoçar Eu vou mostrar pra vocês isso daqui, ó A fanta não tá me patrocinando Mas se você quiser me patrocinar a fanta Eu não vou ficar ofendido não, viu? Você pode fazer o que você quiser Se quiser mandar algumas fantas diferenciadas Que não saem do mercado ainda Fica à vontade Não vou reclamar não Pelo contrário, vou agradecer Mas, ó Vou experimentar pra vocês verem Eu vou abrir aqui, ó Tomara que não derrama Que essa lata aqui tá batida, velho Ufa, não derramou Tá normalzinho O bicho tá bem geladinho Tá até saindo fumaça, ó Mas, ó, bora Botar aqui no copo Olha esse aqui Olha a cor da fanta Parece fanta uva Parece Coca-Cola Só que não é Coca-Cola E nem tem gosto de fanta uva, na verdade Vou experimentar pra vocês verem, ó Quer ver? Eu tô fazendo uma propaganda de graça, ó Tem muito gás isso aqui, gente Mas, pô, não é bom? É gostoso Esse aqui tem o mesmo gosto de fanta laranja É o mesmo gosto É a mesma coisa Só muda a cor É o mesmo gosto Na hora que eu tomei esse aqui pela primeira vez Eu falei assim Ué, mas esse aqui é fanta laranja Só que preta Olha aqui Mas é uma fanta laranja É o mesmo gosto Mesma coisa, guys E se vocês quiserem comprar e experimentar Vale a pena Não é ruim Só que, pela cor Eu acho que ela é um pouco mais forte Por isso que me deu queimação ontem Mas, se você comer Eu acho Vou fazer o teste hoje Depois, daqui a pouco eu falo pra vocês Se você comer alguma coisa antes Não acontece nada, eu acredito Mas, ó, olha o que tá escrito aqui do lado Se atreve a provar o sabor mistério Tá perguntando pra você Eu me atrevo Eu tenho coragem Sou corajoso E tô aqui experimentando E é bom Gostei Eu curxi até A única coisa que eu não falei É a que deixa a boca preta Olha minha língua Eu tomei um gole Dois goles mais ou menos E olha aqui Olha isso Os dentes também ficam pretos Se você tomar a lata inteira Seus dentes todos ficam pretos E sua língua fica muito mais preta ainda É muito louco isso, guys Experimenta aí Se você já tomou Escreve aqui nos comentários Eu quero saber também Guys, olha aqui Eu terminei de beber toda Aquela lata lá Desse lá pra deixar o copo lá embaixo Olha isso aqui, ó Caraca, olha minha boca Olha meu dente, véi Isso aqui Vou lá escovar o dente Pra ver se tu sai Cê é louco Ficou tudo preto, cara Imagina, você tá assim, né Num restaurante chique Aí de repente você toma uma dessas Aí tipo assim Cê vai tirar uma foto Cê faz assim, ó Só porque tá tudo preto, cara Imagina Tá muito preto Tá muito preto Vou lá escovar o dente rápido Vai que mancha meus dentes Acho que não Mas vou lá escovar Vou lá escovar e já volto Pra ver se dá uma amenizada Guys, olha isso aqui, ó Dos dentes já saiu Aliás Dos dentes saíram um pouco Não saiu completamente tudo Porque meus dentes Eles ainda estão um pouco brancos Eu escovei bem Fiquei mais ou menos Uns 5 minutos Escovar os dentes Eu escovei a língua E a língua não saiu ainda Tá bem forte ainda A coloração Só que Daqui a pouco ela sai Porque eu tomei ontem E fiquei esperando E sai sozinho Só que na escovação não sai Eu não sei o que é isso Se é corante forte Mas É normal, gente É normal Eu acho que quando a gente toma coca Não acontece isso Mesmo a coca sendo preta Sendo uma cor forte Eu acho que não acontece isso Isso deve ter algum tipo de corante Pode ser sabor mistério Pra pintar a boca E é por isso que chama Sabor mistério, eu acredito Mas dos dentes saiu bem Só que ainda tem um pouco Foi difícil Na língua Esse covei a língua também Ainda não saiu Vocês acreditam? Mas enfim Daqui a pouco sai Com certeza